Vem Antônio, junto, é nóis! 1, 2, 3 e... Vamos e... Olá família! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um desafio super radical, né Antônio? Não escolha o balão errado, não escolha a carta errada. Nós vamos pegar a carta do 1 do 1 ao 10 e vamos embaralhar e a carta que a gente escolher vai ser o balão que vai ser estourado. Vai ser uma vez de cada um. Uma vez o Antônio pega a carta, uma vez o papai pega a carta. Quem vai se dar mal mais vezes, hein Antônio? Eu acho que é o Antônio. É eu? Eu acho que é o Antônio. Nos balões tem água, tem trigo, tem bala, tem pirulito, tem muitas coisas. Vamos ver o que vai acontecer comigo e o Antônio. Muitos balões! Muitos balões! Vamos lá! Vamos lá! Quem quer tirar a carta primeiro, Antônio? Você ou o papai? É. Você? O Antônio é muito carajoso. Vai lá, Antônio. Então pega a carta primeiro, Antônio. Vamos ver qual número você vai tirar. Número 0 é o balão, então, o número 10. Porque no 1 não tem a carta número 10. Então o 0 significa o 10. Estoura o balão, mamãe! O que caiu, Antônio? O que caiu, Antônio? Muitas balas! Muitas balas! Muitas balas! Olha aqui! Muitas balas! Quem gosta de bala, amiguinhos? Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal! Galerinha, agora é a vez do papai Wagner. Será que ele vai perder o balão com água? Eu tô com medo! Ai, meu Deus! Deixa eu escolher uma carta. Vou deixar bem embaralhado. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Balão de número 5! O que é que tem no balão de número 5, meu Deus do céu? Não! Seu pai vai dentro da água! Ai, olha a minha calça! Ai, meu Deus do céu! Olha você, Antônio! Não é legal! Agora é a vez do Antônio pegar a carta! E tem que mostrar! 9! Balão de número 9! O que é que tem no balão de número 9? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ah, é muito legal! Estarão, mamãe! Uhul! 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 O que é isso? Está aí! Espera aí, filho! Não! Não! Eu não me quero! Não! Família sobrou até pro papai a varinha do Antônio. Olha o que ele aprontou comigo. Agora é minha vez de tirar a carta. Vem, mamãe! Já embaralhou? Próxima rodada, vai lá! Número 4! Não! Tá parindo de novo! Número 4! Não! Oh my God! É! Não! 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 Meu Deus, virei uma panqueca! Vai! Escolha a carta, Tony! Ele só pega da beirada! Sete! E o que tem no balão de número sete? Ah, eu sei! É farinha! É farinha! Levanta a cabeça, rapaz! Aqui, ó! Farinha nele! Virou uma panqueca! Tá tudo enfarinhado! Vamos lá, papai! Já embaralhou, mamãe? Já! Eu, Dolaci, vamos ir já! Número um! Vai! Vai o gelado! Tem um bar, mamãe? Vai ganhar um bar! Vai! 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 Família! O Antônio tá com o cabelo branco igual o papai! Pode escolher, Antônio! As cartas estão acabando! Número três! Três! O que será que tem no balão de número três? Três! Três! Olha só que menino sortudo! Ai, 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 ai! Presta atenção! Vai, mamãe! Uou! Virulito! Bala! Bala e virulito! Que menino sortudo, meu Deus! É tudo! Tem balas! Aí, ó! É mais balas! Toma! Só tem três cartas! O que será que o papai vai tirar agora? Ai, eu tô com medo! Seis! Seis! Ah! Até que enfim, né? Pelo menos uma vez! Au! 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 Ai, muitos pirulitos! Com farinha e água! E água! Muitos pirulitos! Olha quantos pirulitos eu ganhei! É! Muitos pirulitos! Eu vou dividir com todo mundo, tá bom, família? Mamãe vai ganhar! Titia! O Antônio! Pirulito pra todo mundo! É! Agora é sua vez! Você está com medo? Sim! Muito medo? Ai, ai, ai! O que será que você vai fazer? Só tem duas cartas! Só tem duas! É só duas? Só tem duas cartas! Uma cartas tem água! E a outra? E a outra também! Só tem água! É só água! Vai, amor! Escolhe um! Número dois! Número dois! Número dois! Vamos lá! Vamos lá! Uhul! 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 Só sobrou uma carta e a minha! Eu acho que eu lidei mal! Uhul! 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 Família! Vocês estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal! O Antônio falou que é dividir a última carta com o papai, né? Então vamos falar! Qual que é o número da carta? Número oito! 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 É a última que sobrou! Vem Antônio! Junto! É nóis! Um, dois, três e... Uhul! 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 Eu sou esbagazeiro! Uhul! 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 Eita! É isso aí! É isso aí! Ah! Oi!